E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham parte do processo de desenho de uma caricatura de João Ferreira Filho, mais conhecido como João Kleber, um conhecido apresentador brasileiro. Esse vídeo é uma sugestão de Fernando Serrano. Mande você também a sua sugestão nos comentários para futuros vídeos. Eu usei algumas fotos como referência para fazer esse desenho e todo o processo foi feito diretamente no Photoshop. João nasceu em 2 de agosto de 1957 em São Paulo e teve seu primeiro emprego como motoboy. Com isso ele teve contato com artistas que o incentivaram a seguir seus sonhos de infância e seguir carreira nos meios de comunicação. Foi em 1977 que ele iniciou sua carreira artística na rádio Jovem Pan, onde apresentou o programa Show de Rádio. Em 1988 ele se tornou o jurado do Cassino do Chacrinha na Globo e até mesmo apresentou as últimas edições do programa. Em 1999 ele foi um dos primeiros contratados da Rede TV, onde apresentou o programa Eu Vi na TV, que tinha o famoso quadro de teste de fidelidade. Na Rede TV ele também apresentou outros programas, como Canal Aberto e Tarde Quente, este que devido as suas pegadinhas, fizeram com que a justiça tirasse a Rede TV do ar por 25 horas consecutivas no ano de 2005. Nesse ano João deixou a emissora e foi para Portugal, onde apresentou programas como Fiel ou Infiel na TV e João Kleber Total. Em 2011 ele voltou da Europa e participou do programa A Fazenda, da TV Record. Em 2012 a Rede TV contratou novamente o apresentador, onde ele permanece até hoje e apresenta os programas Você na TV e João Kleber Show. E aqui está o resultado, eu espero que tenham gostado. Se você gostou já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Aqui vão mais alguns vídeos que você encontra por aqui. Valeu pessoal e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Que que é isso? Olha E aí